Música Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste relata desafio cidadão timorwan Sira nebeha sor problema tambala iha contrato russi companhia Sira Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste Adaljidja Magno russi neveagem durante fulangida e estrangeiro Adaljidja Magno informa assunto neve relaciona o problema nebe cidadão timor-leste niangasoro e estrangeiro tambala iha contrato russi companhia Sira Timorwan Sira nebeba ba serviço neba que serein condição triste tebebes nebe a embaixada tenta ajuda timorwan Sira nebeba ba tamba sama serein situação iha situação sere difícil tamba sereba sere la iha contrato ida antes ba Sira sereba adid antau sereba han ba sira emma foto a desbassa servisu nebe ma fati nebe ma kala o sirea aseh terasa dez ini antau sereba sere la 이�ha contrat toida garanti sere simu osang nebe ma koy tua Adaljidja Magno continuou a pela basitadão timor-leste hotu nebeha karak beboka servis e Europa tenki baho dokumentus kompletu ato nunai iha lorong ikus labele hamusu konfusão não prejudica o serviço. O governo tenta que nós retornarmos um acordo bilateral, mas isso é processo. Agora, o processo não leva tempo, então, quando a gente quer serviço tem que garantir isso vai ao serviço. Adaljidia Magno, a wet doute o governo tem que atender a contratação com acordo bilateral para fazer um processo de atendimento. O governo tem que garantir que é um serviço contratado para uma companhia de serviço, porque o ambiente de serviço tem que ser tratado, tem que reasonably ter problemas. Mas que isso tem um trabalho de serviço que não sejam bons usos. O ministro de Negócio Estrangeiro, na cooperação, O ministro de Negócio Estrangeiro, na cooperação,